Hoje já existem vários artigos e lá dentro do curso ali a gente fez uma série do Cientificando a Origem Emocional dos Sintomas, onde a gente fez uma aula só de duas horas falando sobre os artigos que falam sobre micro-organismos como auxiliadores, né? Então bactérias que auxiliam o nosso corpo, vírus que auxiliam o nosso corpo pra que o organismo funcione de uma maneira ideal. Não, às vezes há uma disfunção que vai levar a uma infestação, entre aspas. Não é assim quando você vai ter uma horta, por exemplo? Se a horta não está sendo cuidada de forma adequada, não tem nutrientes da forma adequada, vai ter uma infestação de pragas naquela horta. Então não está sendo cuidado de forma adequada. Da mesma forma, na nossa árvore bronca. Se a nossa árvore bronca não está sendo cuidado de forma adequada, vai ter uma proliferação viral.